9 e 45 da manhã, eu estou fazendo esse vídeo mais uma vez para alertar as pessoas que responsáveis por essa situação, a minha rua, a nossa rua, rua 9 Marcel Gana está aqui desse jeito, ali naquela casa ali, azul, tem um rapaz que faz emoldiálise para passar, dar um trabalho da posta, tem que estar botando pedaço de pau para ele passar, entendeu? E é aqui, olha a situação da nossa rua, que esse vídeo chegue até o prefeito, não é não Sassá? É senhor, para poder, o senhor mora lá em cima, a situação não é boa, não é ruim para passar? Está ruim, está ruim para passar, para subir a ladeira Você, eu já falei com o prefeito Se alguém adoecer aqui, tem que descer no banguê, né? Isso, você, você que é mais, com esse prefeito eu já falei com ele Não sei, eu vou lá falar o negócio, mas você que eu sei que você tem conhecimento Pede socorro, né? Pede socorro aqui para mim Pede socorro porque o negócio está feio aqui Está feio